O Parque de Exposições José Tavares Pereira em Governador Valadares é palco da vaquejada. O evento vai até domingo dia 18 e antecede a exposição agropecuária realizada no mês de julho. Já da movimento Parque de Exposições José Tavares Pereira, o que deixa a economia local fortalecida e abre oportunidade para os visitantes venderem os produtos. O Cleiton é de Vitória da Conquista na Bahia e tem uma tenda de artigos de selaria. Trabalho há 10 anos nessa área, vaquejada, com esse artigo de selaria aí, certo? Material para vaqueiro e o cavalo também. E para você, qual a importância de trabalhar em eventos como esse? Esse aqui é muito importante para a cultura do Nordeste e do Brasil, certo? Porque tem pessoas que vivem só disso. Tanto o vaqueiro vive disso, como a gente que trabalha na área com material só voltado para essa área. O arreio, a botina, a espora, tudo. Tudo voltado para o vaqueiro. E só vende na vaquejada, não vende em outro lugar. Não vende. Não vende em feira livre. O evento é a nível nacional e é chancelado pela ABVAC, a Associação Brasileira de Vaquejada. Cerca de 400 vaqueiros de vários estados estão participando desta edição. O organizador, em Governador Valadares, destaca a importância de mais um evento. O evento da Vaquejada, competição desportiva de vaqueiros, é trazer a cultura do Brasil para o Governador Valadares. E nós estamos realizando a segunda competição de vaqueiros. E gostaria de convidar todos, público participante, o adepto, o não adepto, que venha para a Vaquejada, venha participar. E a gente está aí, entrada franca. A Valeadares tem consolidado cada vez mais no mundo da vaquejada e a Copa Alganáide está de uma forma muito concisa e constante aqui com a gente. E tem que trago boas possibilidades e boas perspectivas para todo mundo do mundo. Porque é difícil, é um esporte que não tem muita tradição, não está mais no Nordeste e a gente tem que difundir bastante ele aqui para a gente. Cavalos e cavaleiros desfilavam pelo espaço. Neste espaço, alguns tratadores cuidavam dos animais. Fundamental, né, essa parte do tratamento dos cavalos, né, banhar e hidratar bem bastante, né, para ter uma prova boa, os cavalos descansar bastante, né. Aí é fundamental a gente dar esse bem-trato assim, bem-organizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.